Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Jogou aqui, mano Oh, o robô sumiu Colocaram um delay pra disfarçar Como assim? O que é health shot? Como é que usa essa porra aí? Como é que usa injeção? Mano, meu mouse, não é meu mouse Não é possível Meu mouse tá bugando? X? Quais as chances de eu entrar Numa ranked pra aquecer e ser feliz? Ou não existe essa chance? Vem, Flynn Zero, zero, né? Os caras vão snipar live ainda Esse jogo aqui não dá pra jogar em live não, mano Pelo menos... Pelo menos não ranqueado, né? Gente, bugou tudo Não dá pra vazar não, mano Só quem deu o sub E o Spotify, né, mano? Vai vazar minhas músicas Minhas músicas não podem vazar não, mano Minhas músicas... Oh, o sprayzão tá em dia, hein, mano? O sprayzão tá mais ou menos em dia, né? Ah, mano O robô ficou mortal, cara Como assim você tá jogando CS? O Gaules falou que tava precisando de umas aulas, mano Ah, o sprayzão de longe não tá tão em dia assim, não, mano Morri por um cara chamado Bazinga, mano Aí é pra acabar com a minha gameplay mesmo, né? Pô, morri por um cara chamado Bazinga Pra acabar com toda a felicidade que eu tinha no meu peito Ai Caralho, é muita gente, mano Agora tem um monte de player, né? Agora não tem mais nenhum bot no jogo Ah Fudeu, mano Quis matar a Lanzoca The Gamer Ô, por que que o cara é azul, mano? Deixa eu ver a faquinha Pô, a bala Quando eu jogava esse jogo tinha... Tinha 10 balas na WP Não tinha 5 não, viu? Fala pra vocês Por que que agora tem 5 só nessa porra, mano? O cara nerfaram? Cara, o cara não morreu, mano Nerfaram minha Wzinha, mano Faz duas semanas? Ah, é? Porque que era antigo Mano, o cara... Fique mortal pra sempre, mano Vou ter que jogar umas 10 partidas de DM pra dar aquela aquecida, né, mano? O DMzinho é bom, mano Tem um cara aqui? Caralho, o cara veio me operar na DM É brincadeira? É brincadeira isso daí, mano Quem que opera os outros no DM, mano? Ah Ó, louco, velho Que que é isso? O cara surgiu do além Que bora ala, mano Pô, já vou ter que meter um voice enable zero aqui, né, pra... Porque eu não sei o que que os caras vão falar aqui nesse microfoda-se, né, mano? Não sei o que é que os tiozão vão meter nesse microfone, né, mano? Pô, preciso deixar minha mira mais grossinha Eu tô achando ela muito fininha, mano Ah Quem usa WP em DM? Cara, quem tá 3 anos sem jogar, velho Pra dar aquela aquecida na mira, né? Não? Né? Toma as Bréplus 9 Saco Tazuga Bréplus 18 Fala meu Deus Te amo, Alanzó, cara Ah, não perneta Lucha Libre Bréplus 41 Ai, quase vomitei Carlos, Bréplus 22 Vai jogar Valorant de novo? Cara, nunca diga nunca, né? Abre a caixa? Não precisa de chave? Pô, na minha época eu precisava de chave, eu acho, pra abrir caixa Ou não Não, sepa, não, mas Precisa? Ah, então eu não vou abrir caixa não, chato Tá louco Vou jogar esse jogo uma vez na vida agora e outra na morte só, mano Já aposentei Já foi minha época de CS, mano Pô, fiquei sabendo que a silenciada É o meta, né? Ou, preciso deixar minha mirinha mais grossinha Tô achando ela muito Ela muito fininha, mano Como é que eu deixo minha mirinha mais grossa, chate? Tá muito fininha minha mirinha, mano Tinha crosshair, eu nem vi, mano Ai, deixa eu recarregar, cara Zé Ruela Vou tomar uma bala Vou tomar um que é outra do mano aqui O mano tá pronto pra me dar um O cara veio pra me operar, mano Só pra aparecer na live, mano Na DM não conta, meu príncipe O cara veio me operar só pra aparecer na live, mano Na DM, mano O DM nem conta, mano Me opera no... Na GC Quero ver Nossa, tomou capa Gente, trocar de arma assim recarrega mais rápido Alguém fala isso? Ai Não? Ah, então foda-se Eu vejo os pró fazendo isso Eu achei que tinha alguma vantagem, tá ligado? O cara usando o walk Em DM é pra acabar, né? Mas dá style points Ô, parca É tipo... Ficar girando no Rocket League Perfeito, então Ah, me mata, mano Esse spray não te matou Caralho, Sr. França Até aqui, cara O cara me snipa, mano Mano, o cara tomou um HS e não morre É brincadeira Tomou uma bala, então Ah, mano Pô, matei, hein Ah, esse daí foi HS Pelo menos em quatro países, mano Cate, eu acho que eu vou dar um pau no Cacerato, mano Sai, cara! É o mesmo cara, mano Cirurgião, mano Não me mate, não me mate Acabou minha bala, mano Pô, eu vi uma cabeça Mano, o cara tava imortal Não me mate Pô, Pertestezinha é bom, né, mano Nunca ficou ruim esse jogo, né, mano Ah, tomei de trás, mano Morra É que já foi minha cota de CS, né, mano Mas não é ruim, não, mano É bom, velho Morre não, ô Caralho, que susto Gente, eu morri pro Bazinga de novo, mano Morrer pro Bazinga É fim de carreira gamer Não, gente, não me mate Morre, cara Ô, meu spray tá muito ruim, mano Ai Preciso ver uma aula do Falenzão, mano Tô meio de trás Pô, fui operar É o mesmo cara, mano Esse cara só tá vindo atrás de mim na faca É impressionante Ele quer fazer um compilado, mano Ah, Cite, um C... Ah, cara, não dá nem pra te ver Ele quer fazer um compilado, mano CS cheio dos animers Mas a verdade é que não existe um mundo Em que não existe mais animer Caralho, é só capa, mano Só capa Só capa, mano Diminui a mira? Caralho, cara Deixa eu usar a mira que eu quero, mano Deixa eu usar a mira pequena? Essa é minha mira, irmão O cara quer controlar a minha mira agora Ai Tô querendo engrossar a minha mira Tô achando ela meio fininha Tô achando ela meio fininha Tá ligado? Não, eu tirei o thickness Ela tava com... Ah, como isso, cara? Eu mexi na mira ontem Pô, onde é que eu mexi na mira? Era aqui, cara Aqui, ó Dá pra ver ela, ó Aqui, ó Se eu botar Zero... Não Zero ponto oito Cara, senti Senti Um zero ponto oito eu senti Zero ponto oito eu senti Agora eu senti, gente É o que tava? Não Tava mais fino que isso Não tava zero ponto oito nem fudendo, mano Não, mas agora eu tô achando muito grossa, mano Calma, calma Calma, tava aquecendo Tava aquecendo, tava aquecendo Cara, o cara não morreu Pô, vou puxar uma eaglezinha Qual que é? Eagle? Essa porra aqui Gente, eu não sei qual que é o número da eagle É um cinco? Nossa, era um quatro antes Não era não Quer outra Quer outra Quer outra Calma aí, precisa aquecer com a eaglezinha, mano Não, no 1.6 era bem um três, mano Pô, tô achando minha mirinha muito grossa, mano Ó a bala Cara, os caras quebraram a eagle, mano Não dá mais pra dar HS com essa arma não, cara Essa arma que Não é Dá? Não dá, velho Olha isso aqui Mas é Não dá, mano Quebraram a eagle, mano Não sei o que que ele Isso não foi um HS pelo menos nos três países? Ota 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 O cara aí só quer mirinha Calma aí, cara Tô usando drogas Ota Ota Porra, mano Na moral Ota 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 Tá, até que dá pra dar um HSzinho, mano Até que dá, até que dá, até que dá É, esse cara aí é bugado Ô, como é que eu ganho uma skin de bonezinho? Também Cara, como não pegou Calha, cara Que que é isso? Toma, então Vai Acordar pra play Hum Só abri na caixa Ai Por que você tá jogando isso? Eu tô sendo pago pela Valve, mano É, um edge É mentira, não é edge não, tá? Montena Debré pelos 23 Jordano Debré pelos 14 Alebré pelos 4 Lança um comentário do Liminha aí Ô Gal Alanzão tá jogando demais, Gal, tá? Falou pra gente que vai trazer o Major E Gal, próximo lá Alanzão vai dar bala, viu? Pô, não fiquei em primeiro Jogo mal feito da porra, mano Né? Abre uma caixa aí Cara, eu não tenho dinheiro, velho O cara tá achando que é festa, mano Né? Tem que gastar, tem que comprar Vou testar uma casinha Ela não é Imperial Fui chamado pra Last Dance, mano Pelo Falenzão A gente vai fazer a Last Dance 2.0 Juro que eu ouvi um cara aqui Gente, tá bugado o spray Diminui a mira Ô Lua Santana Ô Sub, você pode dar um timeout nesse Lua Santana? Porque o cara tá com algum negócio com a minha mira Ô, vai cantar o Meteoro da Paixão lá, cara Deixa a minha mira, irmão Usa a mira que você quer, cacete Pelo amor de Deus, cara Não para com isso Falhou, hein, mano O cara traumatizou com a minha mira, cara Minha mira é essa, irmão Inclusive vai ser o novo meta a minha mira, tá? Mira branca Você toma uma bang só, minha mira Ai Eu sempre usei a mira branca Sempre não, né? Mas eu usava a mira branca Cara, qual é a chance de eu matar esse cara só com a cabecinha no spray? Zero, né? Pô, veio um passo aqui em cima, mano Ah Ah, para, mano Para, fake news Puxa Tem um cara campando de AWP aqui, mano Mano, era uma galinha Eu atiei na galinha, achei que era uma cabecinha, velho Pô, porque tem tanta galinha nessa porra de Dust2 Por isso que tinha essa porra desse mapa do competitivo, né? Caralho, mano Caralho, mano Os caras da spawn atrás Spawn na frente Spawn na trás Spawn na bunda O cara da spawn na bunda Spawn na frente Spawn em todo lado, mano Calma, eu te vi, parça Uma bala só Calma então Uma bala, falei Olha o outro pulando, mano Né? Me ouviu, mano Oh, cara Vem então, cara Vem Mano, esse cara quer muito me matar na faca, mano Na moral Ninguém me ouviu Caralho, velho Mano, não é possível Mano, não é possível Mano, juro que se der mais um cara spawn ali Deram Deram spawn atrás de mim, mano Falhou, hein, mano Sai, cara! Mano, o cara não pode querer me esfaquear, chat Não aguento mais, mano Ah, é weirdo O Bréplus 4 ali Tá metendo os capas hoje Nunca deixei de meter Cara, só morro por trás Essa porra de death Mete no caralho Tem um Melis aqui Vai aparecer um soco ali, mano Ah! Ah! Ah, gente Alguém foi operado Mano Tô sem vida, não conta Eu tô... Vai, Nil! Vou operado, caralho! Uma bala nesse daqui também Ah Mano, aquela galinha me atrapalha muito, velho Aquela galinha me atrapalha demais Eu sempre acho que é uma cabecinha, mano Cara, é um corpo ou uma galinha aquela porra? O cara acampando fundo é foda, mano Vou pegar esse cara que tá aqui embaixo Vem Galinha não tem corpo? Não, corpo humano, né Cara, CS ficou mais fácil da HS, mano Não era fácil assim, não Olha isso daqui, mano Tudo é HS Para mudar os spray das armas Olha isso daqui Você acha que isso é normal, mano? Não era assim, não, mano Quando eu jogava Ai Vai um comp? Cara, não sei se eu vou arriscar essa situação, tá ligado? Ou se eu guardo pro mix Só três anos sem jogar Eu vou entrar no competitivo com o pseudo-profe Que é tudo prata, mano Aí os caras vão ficar desesperados Porque vão cair de rank, tá ligado? Mano, o cara ficou imortal muito o tempo Ou eu errei todos os filhos, né? Oi Oi Mais uma balinha aqui Oi Ai, que susto Ai, comp sem ser rankeada Existe isso? Mas ainda não tem graça, né, mano? Tem que valer alguma coisa na... Casual eu não jogo não, mano Ou jogo ranked Casual não vale a pena não, mano Tem graça Porra, tô meio de trás Aaaaaaah Caralho, mano, eu mato um, aparece três Tem um cara atrás de mim O que é isso que eu tenho que fazer? Hum Caralho, o cara sumiu? Ou ele morreu? Caralho, o cara sumiu? Peguei na mirinha hein Peguei na mirinha Porra Eu vou ser operado Ah achei que o cara ia pular em mim mano Ah fui operado pelo mesmo cara cara Psicopata mano Oh psicopata mano Esse cara aí deve ter feito faculdade de medicina mano O cara só corre atrás de mim com a faca Gente eu odeio quem é imortal nesse jogo Pô não fiquei nem no top 3 cara Não é possível isso mano 3x1 o cara ainda tá contando tá ligado O cara ainda tá contando mano O cara tá contando mano Oh qual que é as armas do meta Vou sair desse DM que eu cansei de ser operado mano Qual que é as armas do meta chat Como é que abre caixa 12 reais Pra abrir uma caixa Eu vou abrir e vai vir a porra de uma Deixa eu pagar aqui 12 reais Não só pra fazer uma graça tá ligado Vai que vem uma caixa Vai que vem uma faca Ia ser incrível não ia Na moral que bosta hein mano Gastei 12 reais pra nada nessa porra de jogo Não vale a pena não mano Porra Era pra vir uma Qual que é as armas pica mano Alguém me dá uma luva Qual que é as armas do meta mano Só pra eu botar aqui Mais um não Não vou comprar porra nenhuma Olha as caixas que tu abre Cara é a que eu tinha Eu tenho alguma outra caixa mano Cadê Qual que vale a pena abrir aqui Caralho eu tenho caixa de 2013 mano É rara É rara Raríssima hein Ou não Caralho mano Olha Qual caixa que vale a pena abrir aqui mano 500 pila vale essas caixas Pô vou vender mano Tem 4k Valeu a pena eu parar de jogar então E deixar umas caixas aqui guardadas Eu não vou vender porra nenhuma Eu vou abrir essa porra mano Eu quero 4k Eu quero as armas do jogo mano Né E se o cara Abrir minha caixa de 4k E tirar uma faca de 8 milhões mano Será que vale a pena? O cara vai pagar 4 mil e ganhar 8 milhões mano Hã? Que foi hein Que você vai ter um AVC mano Né Pô sabe o que é foda? Posso falar um negócio para vocês? Eu não conheço esses mapas não mano Antes a gente não faz essa ideia O que que é isso? Anubis Nunca ouvi falar Pra mim isso daí é mapa de Overwatch Mirage eu conheço Inferno beleza Overpass Vertigo Pra mim isso daí era mapa de Forfan Não era mapa nem de competitivo Quando eu jogava essa porra de jogo Mapo horroroso Tuscan? Nunca ouvi falar Trem? Beleza Bridge? Não sei nem o que que é isso também Nuke? Não, nuke eu conheço mano Nuke é clássico Nuke eu conheço Office? Office pra mim era mapa de refém Quando eu jogava essa porra mano Não competitivo mano O que que é Premiere? Ah, isso daqui você bane os mapas mano Pô, eu tô com medo de jogar competitivo mano Porque... Porque eu não jogo tem 3 anos cara Vai pegar uns try hard aí Ouro? Sabe aqueles ouro que acha que é global? Aí é difícil jogar com essas pessoas né mano É melhor esperar 40 minutinhos Joga casual Ah, mas casual não tem graça né mano Tem que ser competitivo né mano É que eu não aguento mais jogar deathmatch Muito chato Chato não, é legal mas Né? Desativa o ranked matches lá em cima? O que que isso faz? Unranked Deixar minha party fechada né mano Pra ninguém me invadir É comp sem valer rank? Cara, vou deixar nu que eu vou tirar Porque eu não sei Esse daqui eu também não sei Esse daqui eu também não sei Esse daqui eu também não sei Será que eu meto uma rankedzinha Pra fazer uma graça? Os caras vão me snipar mano Os caras vão me snipar na live mano Né? Vão mesmo? Vão pra caralho mano Acho que eu vou continuar no deathmatch Que é wingman Overpass deste? Eu não conheço overpass mano Infelizmente mano Quer dizer, eu sei que mapa que é mas Não lembro mano Não conhece trem? Conheço Mas trem eles não tiraram do competitivo? Nuca eles mudaram pra caralho também mano Tiraram? Tiraram? Do profissional? Então, eu sou o que caralho? Não entendi Ó, dá pra fazer um short match com 9 rounds Trem saiu faz tempo? Deixa eu tirar trem então mano Trem saiu faz tempo? Ah, esse jogo tá mais morto que Rocket League mano Pelo amor de deus mano Olha isso, não achar jogo mano Tira a tela pra procurar É, eu vou cancelar Bosta hein mano Cara, não devia ter entrado nisso mano Ranked ligado? Lógico, eu vou Ranked cara Você acha que é uma coisa casual mano? Aqui é Ranked só Vambora mano Nem joga esse jogo Eu nem ligo de Rank mano Oh, deu erro! Perfeito, vou cancelar Ninguém nunca vai saber quando eu tô procurando agora Será que eu tô procurando? Ninguém nunca vai saber mano Dá pra ver pela Steam? Vou ficar offline mano Olha o cap, ele entrou no deathmatch também mano Tá sem as mãos no teclado? Ué, mas quando procurar jogo não precisa com a mão no teclado né? Ah assim... Pense nisso né? Pena play meu reflexo mano O meu snipe agora não, Sr. França, tá proibido, mano, de snipear. Proibido de snipear, mano. Né? Proibido, mano. Antero, as réplos on, só hs nos nilba? Irmão, se eu cair qualquer rank que seja abaixo, pelo menos de um supremo, os caras nem clica, tá ligado? MH prometeu os réplos 3. Eu juro, se eu morrer pra alguém abaixo do supremo, eu vou desinstalar essa porra de jogo, mano. Porque não tem outra explicação, tá ligado? Vai tomar pau, 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 quebrei. Vai tomar pau, 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 pau. Caralho, não consigo falar! Vai tomar pau pra prata? Não, não vou, mano. Não vou, chate, estamos no jogo, estamos ao vivo, numa ranked de CS. Vambora, 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 vambora. Vambora. Inferno? Porra, nasci na inferno, mano. Como é que fala no microfone essa giromba de jogo? Deixa eu configurar um botão pra falar no microfone desse aqui, mano. Ah, dá pra pingar, mano? Pronto. E aí, família? Puta! Não acredito! Cara, você não é prata de verdade, né? Se Deus quiser. É, vamos ver, né? Ah, mano, aí é foda, mano. O que é esse daqui, mano, que eu tô jogando? Tô falando, chate. Tu acha que esses caras clica, mano, com o... Tu acha que esses caras clica? Não clica, mano. Ó, vou de burst. Não clica, chate. Prata não clica com o next stage, mano. Não clica, mas não clica mesmo, mano. Né? Quatro balas. Ai! Ô, minha USPzinha tem que dar uma treinada, hein? Oxi. Não, cagou, 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 cagou. Cagou, 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 cagou. Cagou, cagou, cagou. O que é esse daqui? Galil? Oxe, o cara morreu. Por que eu tô tirando x1 com esse cara, mano? Irmão, eaglezinha. Não tem como você me matar, velho. Impossível. Foda-se. Vem na faca, cara! Vamos! 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 E aí, time? Boa tarde, mano. Boa tarde, irmão. Pô, tô há três anos sem jogar, tá, cara? Desculpa, mano. Relaxa. Aí, viu? Temos uma experiência boa no CS já. Ficou de coletão, foda-se. Passa a tática aí, mano. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Quem que vai passar a tática? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos matar um cara aqui na beira. Pelo amor de Deus, tomei uma bala, mano. O que é isso, cara? Mais um B, mais um B. Uma bala, velho. Pô, uma bala, cara. A tática era marcar, um marca meio, um marca meio falso, um marca banana, dois tapetes. Acabou, mano. Quando picar um, ruxa todo mundo, mano. Mas não deu, mano. Tomei uma bala, mano. Né? Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Ah, minha câmera... O negócio é meu. Pode passar puxa. Biblioteca tem. Biblioteca tem, mano. Pode passar a xuxa, tá? Cameraman. É Nip e xuxa, né? No meio. Boa time! Joga demais, mano. Vamos embora. Uma bala, uma bala. Qual que é a arma do momento agora que eu pego, mano? Agora? Colete 1 e AK, confia. AK? AK? Eu não tenho esse dinheiro. Uma Galil, Galil. Colete 1 e AK. Cara, não tenho dinheiro, mano. Tenho sim, tenho sim, tenho sim. Beleza, vamos embora. Beleza, beleza. Cara, tomei uma bala no meio ali que eu fiquei até desnorteado. Vou marcar esse meio aqui, tá? Cara, vamos fazer a... Os caras vão fazer a gaia caverna, mano. Vai mesmo. Certeza, conheço essa tática. Cara, tô seguindo a cauda do cara. Ah, não é possível, mano. Corçados, cara. Enche o Nip aí. Calma, calma. Nip meado. Nip muito meado. Manana avançou. E aí, o que que vai fazer? Tô vindo o Nip aqui, mano. Esse Nip tá meado. Peguei um Nip. Também meado. Bora pra A mesmo? Bora. Tem um A, hein? Um B, é certeza. Vai, eu vou entrar, você mata. Ah, tá. Tá, campa, mano. Campa, campa. Eu não sei o que é campa, mano. Meado bom, biado. Valeu, valeu. Valeu. Tomamos, chat. Tomamos, 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 tomamos. Cara, agora eu não tenho dinheiro que eu forcei uma K, né? Não, agora tem que forçar. Força aí, tudo quanto que der. É pra forçar? Depois a gente vai sair pro nosso próximo. Tá bom, então, mano. Vamos é igualzinho, uma bala em cada, mano. Pô, do... Que pinadeira. Ah, não foi pinadeira. Vai, mano. Pô. Poxa, o que que é isso daqui? É pause? Abalo de cal? Mano, o cara deu a cal da casinha ali. Eu teria comprado uma Galil Colete 1. Molotov. Pause pra telar. Cara, se o cara tem que telar no prata... Não sei nem que rank tá isso aqui, mano. Pô. Que vida difícil, né? Né? Ah, Ibreiá pulo 1. Ibreiá pulos 10. Gente, eu... Vocês querem ir B? Vamos, mano. Cara, eu sempre confundo que eles inverteram um monte de mapa, né, mano? Tem no PT5, é o teu sonho. Pra mim, a B era B1 e o outro era B2. Agora, a B1 virou B... B? Que, teoricamente, é B2. E a A virou B1. Calma, B2... Tá entendendo? Let's go. Inverteiro, mano. Eu sempre confundo B com A agora, mano. É porque aqui era B1 antes. Não era A e B. Era B1 e B2. Só que agora virou B. Só que era pra ser A, teoricamente. Se era B1, né? Não? Vamos, time. Planta, 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 planta. Tem um CT ali. Dois CT, dois CT, dois CT. Tira cá, cara. Tira cá, cara. Tira cá. Tô beitando pra você. Tem banana. Tem um banana também. Banana, 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 banana. Ah, mano. O cara me molotovou, mano. Perdemos, chat. Cara, eu tô... Porra, 1 barra 3, mano. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Só que tamo aquecendo, chat. Tamo aquecendo, tamo aquecendo. Eco seco, eco seco? Équinho, équinho. Guarda, guarda 2K aí. Ecozinho seco agora. Pô, smoke a xuxa e nipa, mano. Bora, vamos pelo MF aqui. Bora. Como é que é isso? Olha a minha statica, mano. Velo pai. Smoke a xuxa e nipa os caras, mano. Vou smoke a xuxa, calma. Cara, 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 cara. Cara, meu amigo tomou... Meu amigo tomou uma bala, cara. Olha, ele entrou na frente, mano. Entrou na frente. A tática não deu certo, não, mano. Ai, mano. Entrou na frente e tomou, mano. Aqui não tem essa, não. Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, mano. Pô. Cara, eu perdi até minha kill. Tô 0 barra 4, cara. Calma que a gente vai virar esse jogo, mano. Não é? Cara, puxou a faca. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, tá ótimo, mano. Esse mapa é CT, velho. É... Esse mapa é CT, mano. Vocês querem dominar a banana, mano? Podemos. Chega o molo no carro lá, nós vamos. Mas é boa, vou... Eu smoke até o pé. Cara, o cara tá esperando demais isso. Eu não sei molo, eu vou dar o carro, mano. É assim? Beleza, eu tô com a bomba agora tudo. Dois campas, dois campas. Eu não sei o que que é campas, cara. Aquilo ali? Matou dois A, tá? Eu acho que tem um NIP, viu? Sim, sim, sim. Mano, volta para B, volta para B. Tem um cara com a banana avançada lá, eu acho. Tô marcando aqui. Peguei um banana. Boa. Só vai, só vai. Só vai em cima do muro. Banguei. Cara, essa bang foi do cara, não foi minha não, mano. Banguei. Colocar CT. Tá CT, tá CT, tá CT de adágua. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Perfeitinha do falenzão, mano. Perfeitinha do falenzão, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ai, mano, na moral, velho. Ah, trolei muito, mano. Trolou, tira a cara, mano. Tira a cara, deixa o cara vir. Boa, time, boa, time. Boa, time. Pega a WP, pega a WP, mano. Boa, boa. Quer jogar de WP? Eu jogo, mano. Bota na mão do pai. Quer uma K, quer uma K? Piciona, opciona. O cara tá rindo do quê, mano? Ele não conhece o Next Stage, velho? Vou confiar, hein. Irmão, não tá ligado, velho. Nossa. Ai, o cara ficou na frente, mano. O cara não confia no Alan Zopka de A.W. Zé com o dele, zé com o dele. Tem dois banana aí, cuidado. Não é eco, não. Não, é arma. Tirado. Forçado. Cara, vão passar meio fá... Não, tem um cara meio falso. Bombe. Os cara entraram... Uau, lá, louco, mano. Tem mais um aí, no Xuxa. O C4 tá lá. Ele não tá lá, pode ir lá, Alan. Pode ir lá. Não. Nossa. Estou sozinho, velho. O cara plantou o C4, mano. Segura aí, segura aí, que eu tô tapete. Ele pode vir banana lá. E aí, chat. O cara vai guardar? Vai guardar, mano. Eu não sei onde morre nessa porra aqui. Morre isso? Não. Não, aqui morrer no final, mano. Ô, vou refazer meu colete aqui. Ô, não gastei nada. Ó, vou pescar meio. Faz uma, mais pro... Faz uma pro roxo, hein. Comprei, comprei, comprei. Pode deixar. Vou pescar meio. Telo pai, telo pai, telo pai, telo pai. Ó, como é que se pesca nilba meio, mano. Caralho. Passa pra campo, ó. Passou dois pra Xuxa, hein, mano. Estou muito meado, mas... Hum... Pescador de ilusão, cara. Estou aposentado, né? Tem que dar um desconto pro pai. Estou com o de vida. Tem B, tem B. Caralho, o cara me matou no meio da esmo... Ô, tô um barra seis, tô em último, mano. Calma, 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 calma. Tá faltando noção de jogo, mano. 60 aí. Tá faltando noção de jogo, mano. Decadência? Não, não. Tá faltando noção de jogo aqui. Aquecimento, primeira... Ô, primeira em três anos, mano. Primeira partida em três anos. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. É outro. Né? Olha, meu time é muito... Cara, melhor voltar... Mais um, mais um, mais um. Acho que tá na chão, acho que tá na chão. Tá 3D, não tá, não? Tira, 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 tira. Tira a cara, tira a cara que eu jogo. Ai. Tira a cara, cara. Comeu. Que bala, hein? Que bala, hein? Valeu, valeu. Nossa, bala aí, velho, mano. Caralho. Eu drope e ela? Não, eu tenho dinheiro. Ah, dá aí. Caralho, que bala foi essa, mano? Valeu, hein? Eu drope, quer que eu drope? Não dá como. Eu dropei até minha pistola, mano. Eu dropei. Não, já peguei, relaxa. Vou smocar mil, você vai querer ficar pescando. Pô. Tá lagado isso daqui, mano. Aquele cara morreu pelo menos em quatro países. É, já smocaram tudo aqui. Aquele cara morreu, mano. É o ping. Meu ping deve estar alto. Quanto é que vem o ping, mano? Pô, não sei onde pode aparecer cara nessa porra dessa janela gigante do caralho. Mano. Mano. Oh, oh, oh. Isso daí já é bug. Qual porta abre nessa porra? Ah, vai se foder, mano. Eu não sabia qual porta abria, mano. Porra, era a outra, mano. Oh, eu acertei 100% aquele cara, mano. Você vai me desculpar. 100%. 100%. Eu abri a porta errada, cara. Eu abri a porta errada, mano. Ai, mano. Nossa senhora. Cara, eu tô 1 barra 7. Meu time está bem melhor que eu. Calma, calma. Calma, é demais, mano. Calma, calma. A gente vai voltar pro game. A gente vai voltar pro game. Eu não olhei pra isso. Calma, chat. Calma, 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 calma. Ainda não entrei no ritmo de jogo. Ainda não entrei no ritmo de jogo, mano. Putz, mano. Cara, eu comprei. Eu peço desculpa, mano. Né? O Next Stage tá enferrujado. Cara, não vou mentir, viu? O Next Stage tá. O Next Stage tá... Bem enferrujados. O Next Stage tá... Ah, mano. Brincadeira, mano. Dois do cara B. Dois do cara B. Um cara janelão, mano. Esse mapa é CT, não. Esse mapa é 100% CT, mano. Tá ligado? Eu nem me preocupo que eu tô 1 barra 8, mano. Eu não entrei no ritmo de jogo, tá ligado? Ali é o Campa? Onde que é o Campa, mano? Janelão é Campa? Nequinho, nequinho. Essa portinha... Porra. É Janelão que eu chamava, mano. Caralho, Campa. É Janelão. Janelão é Heaven, é Céu? Nossa, mano. Mano, quer correr todo mundo no tapete? Vamos, vamos. Ruja tapete louco, mano. Sem parar, mano. Vou achar Campa. Campa, Campa, Campa 2. Eu não sei o que é Campa, cara. Tô tentando descobrir Janelão. Janelão é Heaven, é Céu? Tem um tapetão aqui. Mais um, mais um, mais um, menos um 83. Tapetão aqui. Ele abriu, hein? Então aqui, embaixo do cogum. Tem Nip, tem Nip. Tá, então com medo, volta lá. Menos um 83, ó. Ai. Um menos um 83, hein? Tem um Nip, cipá, viu? Tem, tem, tem. Tem. Ah, eu tentei pegar a M4. Tem um areia ali, mano. Eu tentei pegar a M4, não deu, mano. Nem precisava, né? Tem só estreifar... Tem uma W areia, viu? Sim, sim, sim. A voz desse cara parece a do Mr. Falta, cara. Três balas, três balas, três balas. Caralho, os caras dão até a cauda as balas, mano. Pariu. Os caras dão até as cauda as balas, mano. Pô, tô doido. 2 barra 9, mas eu brilho mais CT, mano. Eu ia comprar? Tem um que não tem dinheiro ali, mano. Compa, compra, compra. Compa. Caralho, mas dá pra carregar quatro granadas? Comprei sem querer. Seizinho de TR é good, hein? Lógico que é. E essa pescadinha meia também é good, viu? Não pesquei ninguém, chat. Agora dá pra dropar grana? Poxa, como que dropa grana? Ah, que isso, mano. Vazou, o cara tá seco. Que isso, cara? O cara matou um varado e me matou pela smoke, mano. Quatro deles. Que smoke foi essa? Ah, foi só pra tirar o molotov. Eu queria passar, mano. Sou meio impaciente, tá ligado? Eu não queria esperar acabar, mano. Fez barulho. Eu tava no shift. Olha o time, mano. Isso aí não é possível, velho. Não é, não é. Caralho, olha esse sprayzão, mano. Do prata. Você recarregou a arma. Ah, é? Porra, nem percebi, mano. Boa, time. Boa, 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 boa. 2 barra 10. Calma. Isso daqui é só pra aquecer, mano. Tamo só aquecendo, mano. Até 2k agora. Como é que é? Até 2 mil agora só. Porra, eu não sei o preço das armas. Até 2 mil? Vou comprar uma Eagle, então, mano. Vou comprar um. Ah, se falar que eu recarreguei. Boa, matou. Mais um minhado. O quê? O cara é imortal. O cara é imortal, Chaco. Gente, 2 barra 11. Isso é ruim? Se fosse pá, né, mano? Acho que é ruim, né, mano? Não, vou pescar esse cara a meio, mano. Dá licença. Me travaram, mano. Perdi meu spawn, velho. Caralho, esse cara passa muito rápido, cara. Ai, meu. Eu não confio nesse smoke, não, mano. Fica em tapete, tá? Cuidado, eu achei bem, mano. Não mataram alguém, não. É, a banana tava avançada, ó. Peguei tapete. Peguei. Espera fazer smoke chatinho aqui. Vou bangar, foda-se. Onde? Nip, nip. Nip no cantinho. Eu não sei o que é um nip no cantinho. Minha areia. Minha areia, mano. Nip morto. Tem mais um bomb, mais um bomb. Deve ser costas, vamos. Vou pegar o bangar. Tá, não. Caralho, não tava no bomb não. Ele tava embaixo, mano. Cate, perdemos, mano. Porra, não consigo dar um tiro. Valeu, valeu. Larga a WP, cara. Eu tô num ponto que acho que qualquer arma eu vou ter que largar, viu, mano. É o último round? Não, tem mais dois, mano. Ô, os caras forçaram. Não, é o penúltimo, mano. Você tem que jogar melhor? Sim, sim. Ah, os caras tão me marcando no chat. Eles têm algum informante. Só eu morro, cara. Nem jogo, ah. Não quero mais. O show B é mais um. Por isso que eu parei de jogar esse jogo. Mais um show B, mais um show B. Tem ele, B, A, B, A. Costa B, Costa B, Costa B. Isso é quatro vezes. Não, Cepin, mano. Cepin me deu um jogo de presente, mano. Mas eu vou ter que recusar, velho. O cara é louco, mano. Ele me mandou de presente o Hogwarts Legacy, mano. De Natal. Só que eu vou receber de graça, cara. Não precisa me dar. Eu vou receber antes ainda do lançamento, mano. É, e se eu ativar, talvez eu não consiga jogar antes do lançamento, tá ligado? Eu vou ter que recusar presente, mano. Maluco, velho. Não é sorteia? Não dá. Foi pela Steam, mano. Pega aí, o Alan. O quê? AK. AK no chão aí. Deluxe vai jogar 72 horas antes. Então, mas... Talvez eu receba antes disso ainda, tá ligado? Então... Eu prefiro esperar eles me mandarem, mano. Olha o campo, olha o campo. Bora, bora. Chega dois lá. Caralho. Posso bangar, xuxa. Posso bangar. Vai ter de novo, cara. Ô, loco! Oxe, mas cadê o cara que entrou? Entrou eu e mais um. Gente, 2 barra 14, mano. Cara, eu te matei. Tá meio, tá meio. Tá ruim, viu? Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá meio. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Ele não entrou? Mano, eu jurava que ele tinha entrado, mano. Tá jogando muito? Cara, eu tô 2 barra 14, mano. Por que que eu entrei nessa rank diante do negócio, né, mano? Cara, pior que isso daqui baixou minha autoestima. Agora, eu tô achando que eu vou morrer até pro cap, mano. Pra vocês terem noção, tá ligado? Tô achando que até pro cap eu vou morrer, mano. Do jeito que eu tô. Né? Meu forte é P. Não, meu forte é CT, mano. Aí tiver, aí tiver. Os arrancadil. Meu Deus, e o cara tem a foto do Harry Potter criança, hein? Impressionante. Boa, 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 boa. Henrique, brilha pelos 20 subs de presente, mano. Muito obrigado, velho. Tô bem, tô bem. Cara, 2 barra 14, mano. Time, eu vou melhorar, tá? Eu juro, mano. CT é meu forte. Eu quero comprar defuse. Como é que eu compro defuse? 4, tá? E daí, de brinde, eu vou comprar uma... 2 flash. É quantos? É 2B? Ou é 1B? Ah, não, velho! Bé, bé, água, bé, água, bé, água, bé, água. Cara, foram muito rápido, mano. Eu tava com a faquinha na mão. Pô, o Prata tá jogando, hein? Atire e puxa a faca. Mano, eu não sabia que os caras estavam ruxando, tá ligado? É um bananho bom, então. Quando eu vi que meu amigo morreu... Caralho, o Prata. O Prata. Nossa, o cara usa 295 de sense. O cara usa 298 de sense. Cadê o kit? Eu tenho kit no meu corpo ali, na entrada da banana, viu? Tem um kit aí, ó. Aí no corpo, aí, ó. Boa, Prata. Nossa, eu não vou lá na bomba, velho. Demora pra desarmar essa bomba, né? Muito bom de bola. Mais, Pratinho. Dá o seu pé, hein? Cara, qual que é a arma do momento? Famas? Esse cara vai forçar de novo, né? Eu vou de famas. Fazer uma GA aqui no meio. P90? M4? Quanto custa M4 silenciada? Caralho, é 2,900, mano. Eu vou mocotolovar e sair, viu? Eu vou comer aqui, ó. É, já vazei, mano. Comer aqui. Tô mecendo dos olhos. Boa. Mano, o cara é imortal. O cara é imortal. Nip, velho. Nip com a bomba. Nip com a bomba. Imortal, imortal. Ô, matei mais um, pelo menos. Vai. Já tamo aí no game. 3 barra 16. Nossa, eu tô muito ruim, cara. Que que é isso? Não sabia que eu tava tão ruim assim, mano. Maroc, abre a polos 8. Muito obrigado. Muito obrigado. Maria aqui. Manda um beijo e fala pra Gisele tomar banho. Oxi. Ai. Caralho, que porra de arma é essa, mano? Que de longe. Coisa aqui de novo agora. É, chat. Acho que é GG aqui, viu? Contração. Olha. O cara tem 5K, mano. 5K, mano. Vocês não querem essa cabela? Cara, a questão é que se os caras estiverem vendo a live, eles já sabem que a B tá estacada, né? No meio, vários. Tomou ele no pé, no meio. Ai. Árvore. Peguei um meio. Nice. Caralho, tomou um HS ali que... É contigo, Prata. O capete aqui vindo. Dentro do bombe é algo. O bombe já. Dentro do bombe. Pode ir, ó. Os dois bombe? Tem um Xuxa aqui. Tem MF, tem MF. MF, quer dizer. Boa, 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 boa. O Prata tá dando bala, hein? Tava MF. É. Fica no bombe. Dá um coiso, eu confio em tu. Eu confio em tu. O capete. Boa. Caralho, o Prata tá carregando, viu? Ah, não, mano. Esses caras aí dão problema, velho. Não dá pra você. Cate, eu vou... Jogou muito, Dropa? Dropa. Jogou muito, Dropa. Tem que elogiar pra ganhar um Dropa, né? Se não, não... Faz a gaelonga lá. Mano, o cara tá achando que eu sei fazer a gaelonga, né? Isso que é foda. O que é uma gaelonga, mano? É isso? Nice. Tem mais um, tem mais um ou dois. Uma gaelonga. Tô vazado aqui, né? Árvore. Árvore? O que é árvore, mano? Vamos, 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 vamos. Tá vindo aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Na boca da banana, boca da banana. Boa, boa. Pô, matei mais dois já, hein, chat. Vambora. Hã? Tamo indo no game, mas não tamo. Voltamo, voltamo. Ó, dá pra comprar mais uma? Vou comprar incendiário, então, mano. Aí, ó, pô. Teu forte é CP, ó. Eu falei, mano. Eu falei, mano. Ó, ganhei até um MVP, mano. Vambora, velho. Eu não sei onde é que molotovar, velho. Eu vou molotovar em qualquer lugar. Foda-se. Matei o meu. E4 tá caído ali no meio. Não peguei um. Ai! Tomei. Boa. É, chat. Vambora. Ô, 10-10, hein. 10-10. Pra gente não entregar gameplay, né, mano. Nossa, tá na base, mano. Não é de 3. 10-10. 10-10. 10-10. 10-10. Hoje tem jogando com os amigos. Tem, vai rolar um mix aí, mano. Puxa up, puxa up. Eu confio. Cara. Cadê a arma? Eu comprei a arma errada, eu comprei Zeus em vez de comprar defuso. Irmão, se você confia, eu confio também, mano. Você vai abrir, eu vou bangar perfeitinho. Mano, é a perfeitinha no falenzão, mano. Mano, mano. Aquela. Aquela. Agora que eu não... Ó, deu um papel banana aí, cuidado. Ai, molotovado tudo lá. Vamos comer aqui, SPA, hein. Ah, não. Tá cego. Mais um B, mais um B, mais um B, mais um B. Mais um B, mais um B, mais um B. C4, C4 aqui. Peguei. Calma pra B, abriu. Entrou o chute, entrou o chute, cara. Boa, último. Vamos bater, vamos bater. Tá B, cuidado do NIP só, Zul. Pode ter passado o NIP. Tô mirando ser T aqui, mano. Tá mirando, tá mirando, ele vai descer. Ele vai descer mesmo, mano. Caralho, ô, tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Caralho, a smoke dropou, mano. Pô, vou dropar essa porra. Não, tá bugado o chat, não tem explicação, mano. Mano, alguém quer essa porra, essa arma? Eu não sei o que essa porra faz. Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Ô, já tô 7 barra 18, hein. Vamos, vamos, vamos. Os caras vão fazer HE aqui, viu, mano. Sim. Mais um. O cara não sabia desse buraquinho aqui não, mano. O cara, quem confia no clutch? 2x3. Vou magar uma. É, headshot. O que é headshot? Ah, aquilo é headshot, mano. Porra, headshot, mano. Não sei o que é headshot, não, mano. Cara, a gente tá sem dinheiro. Eu vou comprar um defuso pra caso precise e um coletão, foda-se. Vou botar o tapete aqui, tapete, tapete. Tá, eu vou subir na floreira ali. Cara, tem uns nomes que eu não conheço não. Floreira, que porra é floreira, mano? Pode tapete, pode tapete. Ó, tem vários banana aqui. Tem não. Era tiro, mano. Fica rapaz. 11 e 11. Tem um banana aqui, cara. O C4, o C4 caiu, hein. O C4 aqui é nosso, rapaziada. Tô segurando o lurker aqui da banana, mano. 2x3. Tem banana ainda. 2x3 aqui, mano. Pegou o C4. Voltou B, voltou B. É, voltou B mesmo. Um tá lesado lá. Cuidado que eles podem voltar ainda, hein. Todos lá estão mirados, galera. B, B, B. Olha esse pixel, chat. Fica mais forte, hein. Mais um, mais um. Boa. Vambora, chat. Viramos, caralho. Ô, vou matar 10, porra. Aceita o drop, hein, velho. Tô drop. Cadê? O cara já tá de AW, eu vou de... Né? Mais manjado que seu cu. Cara, seu cu tá tão manjado. Né? Edson Brewer, pelos 200 bits. Põe, olha, ele tá jogando... Esse é o novo Free Fire? Sim, mano. Tem B. Tem B. Tem B, tem B. Tem B, tá? Tem B. Tem B, tá? Vai entrar aqui. Entrando bem? Rodala, Rodala, Rodala. Ó, bem. Tá bem. Oh! Lesionei dois, hein, mano. Onde que chegou, hein, certo? Vocês viram? Smoke Europeu. Cara, que foda de... Smoke, né? Smoke não. A Bang também, mas sei lá, velho. Foi tudo torto, cara. Me abre, me abre. Não, meu time ganha ainda 2x1, mano. Tem que tá no Bomb, né? Cê pá, cê pá que é. Não, por quê? Boa! Vamos, time. Boa, boa, boa. O cara foi fazer um entretenimento. Achei que ia dar merda, mano. Olha a foto. Caralho, tirou foto mesmo. Porra, não tenho smoke nem Bang, mano. Oh, 9x21, cara. A situação tá pior do que eu achei que fosse estar, mano. Eu achei que eu fosse pelo menos ficar ali em segundo, tá ligado? Ele tá sozinho lá, mas alguém com ele lá. Ninguém comendo não, mano. Meio tem. Os caras são muito bons, mano. Os caras são muito bons, velho. Não dá, não, mano. Os caras são alto nível de game. Não mandei pra mim, Azul. Reflexo de idoso? Cara, eu achei que ele tava de lado, tá ligado? Eu achei que ele tava de lado, que ele não ia me ver, mano. Meu time tá dando bala, hein, mano. Graças a Deus. Pode ir pra casa, velho. Conta. Comeram, comeram. Pode nipar, pode nipar. Patente, será que o Alan pega? Vixe, irmão, bronze, né, mano? Calma, é um jogo só pra pegar patente? Vixe. Isso aqui vai ser bronze ou prata, mano. Se é um jogo só. Nessa situação... Nessa situação... Força tudo, força tudo. Como é que eu vou forçar tudo, mano? Eu forço tudo também? Vou voltar B, tá? Vou ir B também. Ah, então eu vou... É MD-10? Poxa, o que é MD-10? Ah, pra pegar rank? Xuxa tem um. Ah tá, achei que era só eu que tomasse HS, mas os meus amigos também tomam. Banana aí. Tem banana aqui. Tô rodando, tô rodando. Entrar aqui. Pega P, Flur. Pega P, Flur. Porra, mano. O cara não morre não, velho. O cara não morre não, mano. Não morre, chato. Cês viram isso? Pelo amor de Deus, mano. Meu mouse fora de funcionar, mano, no meio do caminho. Desenhou, não. O tiro foi bom. O tiro foi bom. É que o CS é bugado, né? Infelizmente. Ah, senhor. Tava com a bala errada, mano. Cipar, velho. ZX, Brapolos Sub. Runs, Brapolos 16. Geni Rose, Brapolos 14. Agora é cozinho seco. O quê? Pô, olha a hora, mano. Sete da noite. Os caras já estão... É B, quer dizer. Saca B. Tem que chorar igual o Prodicece. Chora pro TickHate. Ah, é? Não, o TickHate tá bugado, mano. Certeza, mano. Eu não tenho dúvidas, tá ligado? Vai tripla, vai tripla, vai tripla. Eu não sei o que é tripla, mano. O que é tripla, cara? Aqui, aqui. Pega a pezinha aqui. Não, mas essa porra aí é tripla, mano? É, essa aqui é tripla. Vai servir, vai servir. Entrou, hein? Tudo. Mais um. Deixa eu ir, deixa eu ir. Tomou 20. Piscina. Amor. Amor, mano. Cadê o próximo, mano? Porra, mano. Ai, já tem CT, mano. Agora é o round, hein, chat? Agora é o round, mano. Tá zedando, hein? Calma aí. Vamos organizar de novo. Volta tudo que tava no começo. Os três da A lá e os dois da B. Que carma que eu pego nisso daqui, mano. Gente, eu comprei a porra da Zeus de novo. Jogo no caralho! Dropei mesmo. Aperta o botão errado, mano. Aperta o meia depois. Aperta o meia. Joga assim, filho. Boa. Valoriza, valoriza. Março do boho Hs em 98. 88. Tá peixe. Tá peixe. Tá peixe. Tem banana. Tem banana. Tem banana. Pode rolar. Ele entrou nip? Já passou já, prata. Pode querer ir ao. Tá peixe, tá peixe. Cura. Peguei um nip. Peguei um nip. Calma, calma. Olha o neto o nip. Que tinha entrado. Calma. Banana, banana, banana. 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 Tome. Tome. Os dois, os dois. Tem piscina já. Essa porra vara, mano Como é que eu ando naquele lugar, cachorro? Pra mim ele era 3D, mano Boa, mano, boa Caixão? Ah, tá, na minha época era 3D, mano, ali 3D dentro da igreja? Ah, é? É que não tinha essa parte, né, antes Era só um... uma dobrinha, mano Tá, agora eu não vou comprar... Pô, fiquei sem defuse, mano Vou comprar uma HE Mas isso faz muito tempo, irmão É que essa é a época que eu jogava CS, né Agora eu não jogo mais CS, mano Só faço graça Sai daí, sai daí, sai daí Cara, esse fogo do Molotov atrapalha igual cacete, hein Tô cego Hum... não deu Pô, matei 15 Já melhorou, vai Eu precisei apenas de... Um aquecimento Esse jogo foi bom pra aquecer Foi bom, foi bom Pra entrar no hit Empacotado Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Eu vi que quanto mais foi passando o tempo Mais foi melhorando, né, a gameplay Ainda tá ruim, mas... Piscina, piscinão Eu matei o plant, eu matei o plant, eu matei o plant Calma, calma, calma Ainda tá ruim, mas... Já tá melhor Pra quem não joga tempos... Não, não joga muito tempo E vai continuar assim, né Eu vou jogar hoje lá com os moleques Depois... Nunca mais, né, mano Caralho, quantos caras tão vivos ainda Só tem dois vivos ainda, mano Essa daí miou, né A não ser que o Prata seja muito bom, mano Ele é bom, ele é bom Boa, boa, dá tempo, será? Só tem que dar Dá, dá Mais um, hein, time Mais um Caralho, Prata Jogou, hein, Prata Pelo amor de Deus, mano Sempre elogiei os Pratas desse jogo Não foi à toa, né Jogou muito, tem drop aí, mano? Tem drop Valeu, mano Esse cara aí não dá, mano Esse cara é muito bom, mano Jogou muito, tem drop aí, mano Tá cego, ó Tá cego, né Cara, acho que eu errei a granada Não vou dar cara não Que eu tô com medo Eu vou lá pra... Vamos passar nip Demorou, demorou Vou ficar aqui só Vários meios Vamos passar nip Mano, eu tô todo duro, velho Eu tô andando batendo nas paredes Tá ligado? Nossa Tapete mais Mais dois tapetes, mano Vou recuar pro bonger Tô comendo já, tapete Peguei um tapete Boa Entrou xuxa, entrou xuxa É bom ver Boa, mano T4 tá aqui, viu Alguém tem Dívida tá meio, mano Tá meio Tomou menos 42, só Mais Boa, time MVP Quase entreguei Não, jogaram demais, time Um prazer, hein Valeu, valeu Quase entreguei Ainda Gabriela, eu te amo Ah, que lindo, cara O amor é lindo O amor é lindo, mano Ô, sou nível 24, cara Isso é alto É nada, né, mano Pô, deixa eu deixar meu like aqui no prata Porque esse cara jogou Ele é um ótimo amigo e líder Que ranking que eu peguei? Ouro Tá errado isso daqui, mano Ouro 4 tá errado, mano Ouro 4 tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Ô, os caras eram tudo aca cruzada Eles não eram prata, mano Pô, os caras não eram prata, mano Ouro 4 tá bom Bom porra nenhuma Era pra eu ter pelo menos uma águia nessa porra Deixa eu entrar no Discord, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá